11h20, eu quero agradecer a disponibilidade do secretário Michel Saldani, advogado Michel Saldani, de vir conversar conosco aqui na Banca de Sapateiros. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Ari. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da TV e Jornal. É a Banca de Sapateiros, que eu já estava com saudade há um tempinho. Muito bem, obrigado. Estava aqui. Maravilha. Vamos começar falando da Prefeitura? Reta final, faltam aí cinco meses para o final da gestão do Prefeito Doutor Pessoa. E o senhor tem uma tarefa importante, que é fazer a ponte, fazer o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Como é que está aí o relacionamento com a Câmara para a aprovação do orçamento, que eu acho que nesse segundo semestre do Legislativo é a matéria mais importante, não é, secretário? Sim, Ari. De fato, a gente tem buscado esse trabalho de forma muito tranquila, sem um estardalhaço, fazer esse diálogo sempre com a Câmara Municipal, com o presidente Enzo, que é o atual presidente da Câmara, com todos os outros vereadores. E esse diálogo acontece de maneira tranquila, tanto é que nós tivemos aí a aprovação da LDO com algumas emendas, inclusive parte dessas emendas foram vetadas por conta de algumas situações que nós acreditávamos que deveriam ser encaminhadas pelo Executivo. Fizemos o encaminhamento, tratamos inclusive com os vereadores, que no caso específico dessas emendas do vereador Ismael, onde com esse diálogo tranquilo nós conseguimos mostrar a importância de que aquelas emendas, aquelas modificações que nós concordávamos, inclusive, e já estavam em fase final dentro da Prefeitura de encaminhamento de um projeto de lei para atender aquelas demandas específicas. Então, esse diálogo acontece sempre para viabilizar que as matérias de interesse do município de Teresina, da população de Teresina, possam ser aprovadas. Os vereadores, dentro do seu papel de fiscalização, de poder legislar e melhorar os projetos que eventualmente são encaminhados pela Prefeitura, é mais que é natural e as discordâncias que possam existir, elas sempre são do jogo democrático e nós trabalhamos isso com a maior naturalidade possível. Como você colocou, nós estamos aí numa fase final deste primeiro mandato do nosso prefeito Doutor Pessoa, onde a principal matéria a ser analisada é exatamente a lei orçamentária, que, acreditamos nós, não haverá qualquer dificuldade já pelo que foi feito em relação à LDO, que a LDO dá as diretrizes, dá o norte do que vai ser o orçamento. Então, como nós não tivemos grandes dificuldades para a aprovação da LDO, acredito eu que o orçamento também deva seguir a mesma linha. O presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ian Samuel, ficou de votar nesta semana esses vetos do prefeito Doutor Pessoa a emendas de vereadores à lei de diretrizes orçamentárias. O secretário Michel Saldanha citou o vereador Ismael Silva, que hoje está no Progressistas. O vereador, ele propôs e foi aprovado essa emenda, que prevê que os candidatos aprovados, nos últimos, aliás, os candidatos que fizeram os três últimos concursos da Secretaria Municipal de Educação, da SEMEC, os editais, os três últimos editais de concursos da Secretaria Municipal de Educação, que esses candidatos, eles sejam colocados como classificados e não como eliminados. O prefeito vetou, o vereador disse que vai tentar derrubar o veto, ele disse que não quer que o prefeito chame todos esses candidatos que não foram classificados, só quer que eles fiquem ali numa espécie de cadastro de reserva, podendo ser chamados depois numa próxima gestão. Esse é um dos pontos que pegou, não foi, secretário? Sim, essa situação, ela de fato foi, inclusive, eu particularmente recebi alguns das pessoas que fizeram o concurso, e o que foi sinalizado ali, que é a realidade dos fatos? É que o edital, ele previa uma quantidade limitada de vagas para um cadastro de reserva. Uma análise que foi feita em relação ao concurso, nós identificamos que vários candidatos conseguiram atingir aquela meta mínima para ser considerado classificado e estaria, nesse primeiro momento, eliminado em razão dessa questão do edital fazer essa alimentação. Então, quando nós identificamos isso, e já pensando no futuro, para não haver a necessidade, quando o município de Teresina fizer o chamamento desses aprovados, que não tivesse que ser feito um novo concurso. Então, a partir do momento em que a gente recebeu essas pessoas, identificamos essa situação, concordamos e trabalhamos dentro da Secretaria de Governo, para viabilizar a ampliação, nós recebemos essa demanda através dessas emendas, que do ponto de vista legal, ela acabava sendo inconstitucional, porque esse tipo de procedimento, esse tipo de iniciativa, ela é exclusiva do Poder Executivo. Então, para que, tanto o que nós desejamos, o que o próprio vereador Ismael deseja em relação a essas pessoas que fizeram o concurso, atingiram as metas mínimas para serem considerados classificados, pudesse ficar totalmente garantido, é que nós fizemos esse projeto, porque aí nós não temos qualquer tipo de vício, nós iremos fechar qualquer tipo de brecha para um questionamento futuro, do ponto de vista da legalidade em relação à iniciativa. Então, hoje, todos aqueles que fizeram o concurso da CEMEC, na primeira banca, que foi a Nucep, que tiveram esses índices mínimos de acerto que foi previsto pelo edital, a partir do momento em que a Câmara aprovar esse projeto de leis que nós encaminhamos, ficará dentro dessa condição. Mas, além disso, nós temos os outros concursos que estão em andamento. Por exemplo, nós temos um concurso para professores, que está sendo objeto também, dentro da Secretaria de Governo, de uma elaboração de uma outra lei separada, porque são dois editais diferentes, são bancas diferentes, que preveem critérios diferentes para a consideração relacionada à aprovação, então não caberia fazer tudo numa lei só. Então, para que não houvesse questionamentos, para que não houvesse dúvidas daquilo que efetivamente estava sendo proposto, e levando em consideração os critérios diferenciados, tanto do edital que foi feito pela Nucep, como os editais que foram feitos pelo IDECAM, é que nós estamos fazendo isso de maneira separada. O primeiro já foi encaminhado para a Câmara, e nós assumimos o compromisso, junto ao vereador Ismael Silva, de que a próxima lei irá contemplar esses outros editais, um de administrativo e o dos professores, que foram efetivados pelo IDECAM, levando em consideração que o concurso dos professores ainda está em andamento. Muito bem, eu estou conversando com o secretário municipal de governo, o advogado Michel Saldanha. E antes da gente falar da Chapa do Avante, o senhor é o presidente do partido, e o veto do prefeito ao projeto da vereadora Tanandra Sarapatinhas, que acaba com os carroceiros, com o serviço dos carroceiros aqui na capital. Por que esse veto, secretário? Bom, Ari, essa questão foi avaliada com muito, muito critério, muito critério pelo município. Eu estive pessoalmente envolvido nessa questão, onde conclamei as mais diversas secretarias do município, inclusive a coordenadoria do Bem-Estar Animal, que foi uma coordenadoria criada a pedido da vereadora Tananda Sarapatinhas, que inclusive chegou a indicar o coordenador. Eu tive uma conversa com esse coordenador, ele mesmo, de maneira muito tranquila, me informou da inviabilidade do projeto na forma como ele foi elaborado. Infelizmente, o projeto foi muito mal elaborado, onde identificamos uma redação que gerava dúvidas, principalmente do ponto de vista do início de cada etapa, porque a forma da redação, ela colocava como se tudo tivesse que ser feito num prazo de seis meses após a entrada em vigor. Isso foi observado pela procuradoria do município, foi observado pela Secretaria do Mundo Ambiente. Nós envolvemos a Fundação Alferrais, porque também deveria ser inserido as pessoas que poderiam vir a ser capacitadas num trabalho que a Prefeitura já vem fazendo há muito tempo. Mas o que chamou mais a atenção foi exatamente o problema social que essa questão, levada adiante da forma como foi colocada, iria gerar. Então, nós, eventualmente, poderíamos resolver um problema circunstancial do ponto de vista da vereadora, mas nós iríamos criar outros mais. O principal deles, a situação dos carroceiros, principalmente aqueles carroceiros que têm uma idade mais avançada, que, sem dúvida nenhuma, teriam dificuldades quase que intransponíveis para serem reinseridos no mercado de trabalho. Pessoas que, na sua grande maioria, não tiveram a oportunidade de ter acesso aos estudos, porque, muito provavelmente, tiveram que cuidar da família, do sustento da família, muito cedo. E essas pessoas, com essa idade mais avançada, provavelmente, ficariam sem ter como se manter, sem ter como sustentar a sua família. E isso foi levado em consideração. Hoje, o mercado de trabalho já é difícil para quem está qualificado, amplamente qualificado. Imagine para aquelas pessoas que não têm essa possibilidade. Então, isso foi um ponto chave, que o projeto não solucionou. Ele apenas colocou a necessidade de qualificação dessas pessoas e uma obrigatoriedade do município em garantir que elas fossem reinseridas no mercado de trabalho. E isso, o município, ele não pode garantir na sua plenitude um compromisso dessa natureza. Além disso, o projeto, ele não estabeleceu uma solução para a questão dos animais, propriamente dito. Por quê? Porque hoje, se eu sou carroceiro, se eu tenho um animal sob a minha posse, a minha responsabilidade, e eu faço uso daquele animal para sustentar a minha família, então, eu também tenho os meios para sustentar este animal. A partir do momento que eu não posso fazer uso desse animal nesta atividade, eu vou ter um custo. Se eu não vou ter condições de sustentar a minha família, o que é que eu vou fazer com este animal? Então, o projeto, ele não disse o que é que iriam ser feitos. A prefeitura não tem hoje um local adequado, não teve no passado, não tem hoje, e acredito que não terá no futuro, muito breve, um local adequado que possa absorver esses animais. E isso não foi determinado. Então, como é que nós iríamos? Porque o Ministério Público não aceita que a gente faça o recebimento desses animais no centro de zoonose, porque o centro de zoonose não é um local para se manter o animal ali. Era preciso criar currais específicos. Exato. E isso geraria... Cavalos e burros. E isso geraria, sem dúvida nenhuma, um custo muito forte para o município. Certo? Então, teria de ser um projeto de indicativo de lei. Porque quando envolve gastos para o executivo, não pode ser projeto de lei. É um indicativo de lei aprovado, vai para o executivo e ele encaminha a proposta. Exatamente. Inclusive, já havia sido feito desta forma pela vereadora, um indicativo, onde ela apresentava como solução a substituição pelo cavalo de lata, que também gera um custo muito forte. O que é o cavalo de lata, Terezinense? É uma moto adaptada com uma espécie de... De carroceria, né? De carroceria, certo? E o custo para a aquisição desse equipamento, ele é muito alto. E não havia previsão orçamentária. E muito menos recursos, de fato, para viabilizar isso. E o que nós colocamos para a vereadora sempre, inclusive eu participei de audiências públicas, onde manifestei essa preocupação da dificuldade, no ponto de vista desses custos elevados, que houvesse a possibilidade de encaminhamento de recursos de outra natureza, recursos federais, através de deputados. Ela, inclusive, chegou a apresentar uma situação em que o deputado Júlio Arco Verde iria encaminhar recursos para que houvesse... Para a compra dos cavais de lata. Só que essa indicação nunca chegou, o deputado nunca procurou a prefeitura para informar, de fato, essa sua intenção. E a realidade é que não há, do ponto de vista financeiro, a possibilidade da prefeitura custear esse serviço. Cada carroceiro teria que receber uma moto com a carroceria e um treinamento. E quem não tiver a CNH, a carteira de motociclista, ia ter que ter a carteira. Ou seja, as pessoas que... Moto, carroceria e mais o custo da carteira da CNH. As pessoas que, eventualmente, não fossem alfabetizadas e que estivessem nessas atividades. Essas pessoas iriam ficar à margem, porque elas teriam que se alfabetizar para poder fazer o processo da obtenção da CNH. Então, é muito complexo. E da forma como está sendo colocado pela vereadora, é até... Causa uma dúvida, um equívoco nas pessoas. Secretário, nessa parte final da entrevista, a gente vai falar sobre a chapa do avante. O senhor é o presidente regional do partido. A chapa vem sendo alvo de assédio de outros partidos, de vários grupos políticos, para que os candidatos do avante apoiem candidatos de outras chapas, desistam de suas candidaturas e apoiem candidatos de outras chapas. O partido vai resistir a essas investidas? Ari, esse tipo de situação, esse tipo de notícia, só nos leva a crer que o avante está no caminho certo. Porque você não atira em árvore que não dá fruto. Você só vai atrás da árvore que dá fruto, que é para tentar colher aqueles frutos. Então, nossa estratégia, desde o primeiro momento, foi de fazer com que o avante estivesse dentro do cenário político de Terezinha e do estado do Piauí. Tanto que a nossa atuação, ela não só aqui em Terezinha, onde nós iremos, sem dúvida nenhuma, eleger dois vereadores na nossa capital, mas também no interior, com a eleição de vice-prefeito, vereadores, certo? Um partido que, para 2026, sentará na mesa, sem dúvida nenhuma. Especificamente, aqui em Terezinha, nós formamos um grupo de... Nós tínhamos um grupo de mais de 35 pré-candidatos. Tivemos, inclusive, que convidar algumas pessoas a mudar o seu papel dentro do cenário para desistir da sua pré-candidatura e apoiar outros pré-candidatos do grupo. E continuamos dentro desta linha. Nós temos uma quantidade de mulheres acima do que é exigido pela lei, porque nós acreditamos na participação feminina. Para 30 candidatos, são exigidas 9 mulheres. Isso, nós temos 10 candidatas, certo? Exatamente para mostrar essa importância da representação feminina. A gente até queria que fosse maior, que fosse 50%, infelizmente, não conseguimos chegar... Ao invés de 9, tem 10, né? Tem 10, certo? Então, uma situação desta, de fato, não nos causa estranheza, porque o grupo realmente... Só existem lá candidatos candidatos que realmente querem participar do processo, querem ter voz ativa, não querem ser buchas ou simplesmente caudas em outros locais, escolher o Avante para ter essa possibilidade de participar do processo de maneira efetiva, de maneira ativa, de conseguir levar suas ideias. Quantos vereadores você acha que o Avante consegue eleger na capital? Nós acreditamos em dois vereadores. Dois vereadores. O principal nome é o ex-secretário James Guerra, que é delegado de Polícia Civil, deve ser o puxador de votos, e aí uma segunda vaga. É, porque nós temos uma chapa bem variada. Nós temos o James como puxador, como você bem colocou. Nós temos pelo menos 10 candidatos que já participaram do processo eleitoral em outras oportunidades, que já demonstraram uma capacidade de votação acima de mil votos, certo? E a gente acredita que esses candidatos terão plenas condições de não só chegar a esse patamar, mas como ultrapassar. Isso nos dá uma condição muito positiva para o sonho da segunda cadeira. e temos uma outra quantidade de mais ou menos 15 a 20 candidatos, certo? Que estão no processo, engajados, que têm plenas condições de também fazer um papel muito importante para o partido na busca desse objetivo. Então, nós estamos bem tranquilos. Fizemos o dever de casa. todas as nossas atuações são no sentido de fortalecer o grupo. Nunca prometemos nada aquilo que não conseguimos cumprir. E essa atuação externa, ela torna a dizer, demonstra que nós fizemos o dever de casa de uma forma muito efetiva. Demonstra que o grupo é bom, né? Está forte. O grupo é bom. Secretário Michel Saldan, eu peço que o senhor espere um pouco. A gente encerrou a entrevista, mas já já eu vou gravar com ele para o agora, porque nós conseguimos, está no ar o professor Huerton Costa, da Defesa Civil do Estado do Piauí. Erlan, Renan. Muito bem. Professor Huerton Costa está conosco. Professor Huerton, eu anunciei hoje no início do programa que ontem, Oeiras, foi a segunda cidade mais quente do Brasil com quase 40 graus. São João do Piauí, Castelo do Piauí, Campo Maior e Alvorada do Gurgueia ficaram entre as 10 mais quentes do país. O BR, Obró, chegou chegando? Bom dia, Ari. Bom dia, ali, ao querido Michel, ok? Administração Pública Municipal de Teresina, né? Nós, já não é uma surpresa para a gente, a gente vem registrando nos últimos anos, o incremento das temperaturas máximas em boa parte dos municípios piauienses, sobretudo os municípios da faixa serradeira, municípios do sertão. E agora, com as estações federais todas operando, né, registrando as variáveis atmosféricas, a gente pode compreender um pouco dessa macro-realidade, que são essas temperaturas bastante majoradas, além de outros indicadores que causam preocupação, como a baixa umidade relativa do ar, ligeiramente abaixo dos 30%. A gente tem também condições radiativas potencializadas. Daí o grande problema, né, Ari, em relação às queimadas. Oeiras, São João, Bom Jesus, são cidades que sempre estão ranqueando bem no plano estadual, e também nos ranqueamentos do Instituto Nacional de Meteorologia, no plano nacional. Cidades muito quentes, situações de alta vulnerabilidade, de alta inflamabilidade, que chamam a atenção para todo o sistema de proteção e defesa civil do estado do Piauí em relação à prevenção de queimadas e incêndios florestais. Professor Herton Costa, a Defesa Civil criou um plano para combater esse período de queimadas que começa agora em agosto? Exatamente. Nós renovamos o nosso plano de prevenção e combate a queimadas e incêndios. A gente sabe que a gente tem um triângulo aí de atuação, que é a Secretaria Estadual do Ambiente, a CEMAR, a partir de sua sala de monitoramento, a CBMED, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, com as ações de resposta. A Defesa Civil, que tem feito um trabalho preventivo junto à escola, junto às comunidades, vai agora monitorar de uma forma mais presencial essa situação, a partir de toda a sua rede de defesas civis municipais. A gente está lançando aí uma ferramenta nova, que é um briefing, que são reuniões que vão acontecer três vezes por semana, em que nós vamos abrir o diálogo virtual com todas as nossas defesas civis no interior, notas técnicas, e vamos também estar com a plataforma de desastre, a plataforma federal, que é a S2ID, para fazer os registros das ocorrências de sinistro de maior gravidade. Sempre buscando, prospectar recursos, Zari, para a recuperação dessas áreas degradadas, dessas áreas impactadas. O plano está em ação, carro-chefe. Sem dúvida nenhuma, você inclusive já noticiou, o grupo meio noticiou, é o treinamento das brigadas municipais. Hoje, vários municípios têm brigadas públicas, vinculadas ao município, ou brigadas particulares, que recebem o treinamento da CBMEP e dos técnicos da SEMAR, e essas brigadas têm dado uma colaboração ímpar no processo de resposta durante o início das queimadas no interior. Lembrando, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil alertam para o risco de queimadas nesse período devido às altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, nada de atear fogo a lixo, podas de árvores, inclusive, é crime ambiental. É possível fazer denúncia à Defesa Civil e também, em caso de urgência, qual o número disponível, professor? Hoje nós temos os números clássicos que são os tridígitos mais utilizados, o 199, o 193, mas as redes sociais, por exemplo, estão ativas, funcionam praticamente 24 horas. Inclusive, esse tema, e é o tema do momento, nós estamos aqui, bem distantes, estamos no extremo norte do Brasil, o estado do Amapá, a convite do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, estamos participando de um congresso para discutir justamente as mudanças climáticas. O Brasil inteiro está preocupado com essa questão, o Brasil inteiro queima, você sabe que estamos na fase seca, e é fundamental a participação da comunidade. Sem o engajamento social, nós não vamos vencer essa briga. Sem dúvida, bom evento aí na capital do Amapá, Macapá, professor, excelente segunda-feira para o senhor. Você também, querido, estamos sempre à disposição. Olha aí, fico alerta, hein, gente? É crime, dá multa, tá? Se você é até a fogo, é... provocar um incêndio, né? Mesmo que não se espalhe, tocou fogo em lixo, já está cometendo um ilícito. Olha, antes de encerrar aqui a entrevista com o secretário municipal de governo, Michel Saldanha, uma última pergunta é a pergunta do Rubens Nathanael. Ele quer saber se tem alguma previsão de concurso para a Guarda Civil Municipal, a GCM. Ainda este mês de agosto, o edital, nós estamos na fase final para a elaboração do termo de referência, então, logo, finalize isso, vamos partir para a escolha da banca. Então, quando a escolha da banca for efetivada, a tendência é que o edital, ele aconteça, seja lançado... Sim, nós trabalhamos para setembro ainda ali. Olha aí, o edital do concurso da Guarda Civil Municipal deve sair no próximo mês, tá, Nathanael? A previsão é de cem vagas. Cem vagas, cem novos guardas.